Onde estamos mesmo? Acima de uma lista é para tomar uma zonese. Olá pessoal, estamos perto de Sanana, parte alemã da Suíça. Estamos aqui fazendo um tour pela Suíça e conhecendo um pouquinho. Claro que meu marido já vive aqui há muitos anos, mas tudo é novidade ainda. Os chalés dos paivanos são muito lindos mesmo. Vem conhecer a Suíça pessoal, muito bonito mesmo.